Primeiramente aqui, graças a Deus, de todos vocês que acompanham o meu canal de Antônio Número Espírito, gente, um bom dia, está tudo bem com vocês, um bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que vocês vão assistir esse vídeo, hoje, mais outro dia, outro dia de yoga, aqui na Silene Mendes, restaurante dela, beleza, agradecendo a todos, seja bem-vindo, não se esqueçam, deixem um joinha, se inscrevam no canal, e façam compartilhar com as famílias, amigos de todo mundo, acompanham o canal de Antônio Número Espírito, olha o que ele está fazendo, olha o que ele trabalha do dia a dia, beleza, estou muito satisfeito, grande abraço para todos, estou muito contente com vocês, todo dia eu peço a Deus por vocês, espero que cada dia seja maior ainda, a notícia bonita de vocês, que me acompanha, o canal de Antônio Número Espírito, e mais outro dia de obra, né, o dia de serviço, aqui, hoje é quinta-feira, né, o tempo não mudou, ontem foi de estiadinho, mas hoje já está mudado para chuva, mas graças a Deus, está indo como Deus quer, né, não é como Deus quer, não, é como Deus quer, olha o que ele está no restaurante dela aqui, estamos na luta, né, terminar aqui, que é o serviço para ir terminando, em breve, se Deus quiser, vamos voltar por aqui, viu gente, Deus é mais, e sem ele, nós estamos tudo perdidos, eu estou muito satisfeito, um grande abraço para todos, que me acompanham, que estão se inscrevendo, que está chegando agora, seja tudo bem-vindo, inscreva-se no canal de Antônio Número Espírito, gente, e deixando um joinha, ativa o sininho, compartilhando aí com o seu amigo, com os amigos, não tem que ser, né, ele está aqui, ó, não tem que ser limão, ó, não é, tá, eu vou virar aqui a câmera e mostrar para vocês como é que está ficando, hein, mais um dia, graças a Deus, Deus abençoe a vocês todos, quem está assistindo, quem está assistindo no canal, só vocês, para dar recompensa, todos, só ele, entendeu, virar aqui a câmera e mostrar para vocês, pessoal, aí, como é que está ficando, bacana, show de bola, né, graças a Deus, né, estamos trabalhando para isso, graças a Deus, nós estamos na luta, né, olha o dia, como é que está, gente, um dia está bonito para chuva de novo, né, aí nós estamos no inverno ainda, aqui para nós, o inverno aqui ainda vai ter no dia 22 de setembro, né, mas, e, tá bom, graças a Deus, tristeado, chove, estia, assim mesmo, né, seja a vontade de Deus, e agradecendo a todos vocês, quem está me acompanhando, quem está chegando agora, seja bem-vindo, no canal do Antônio Mendes Perdeiro, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, todo mundo, pai, irmão, mãe, tudo, acompanhe o canal do Antônio Mendes Perdeiro, gente, estamos aqui na luta e na batalha, ali está os poços, eu vou mostrar a Nicolatina, os poços, não, também, o criatório de peixe deles, vocês, em breve, vêm comer um peixinho aqui assado na, na brasa, do jeito que vocês quiserem, né, e mandem a vocês, e estamos, e estamos aqui, na luta, ó, na luta mesmo, cadê o gado de vão, olha o gado de vão, não aparece por aqui, aqui, aqui está a minha moto, que eu ando com ela, a moto, no serviço, aí, material aqui nós temos, ó, está ligado, vou tirar uma raçãozinha para dar ele, aqui, a vacaria de vão, entendeu, era muita coisa, mas, chega lá, se Deus quiser, aí o tempo está assim, gente, eu vou dar continuidade aqui, depois eu já mostro umas coisas a vocês, pessoal, e aí pessoal, olha como é que está o dia, eu estou na parte de cima agora, como é que está, bacana, meu irmão está pegando peixe ali, se você abaixou a barragem ali, para pegar uns peixes, está bacana mesmo, o tempo frio, não está cheadinho, show de bola, a visão aqui é bacana, show é, que visão, lindo da, né, Marcelo da Raleia, da ração, os peixes dele, e aqui é a escada, né, que eu disse a vocês aí, de ler o outro vídeo, a escada para subir para a parte de cima, né, agora eu estou fazendo aqui, sem agulhazinho, assim, ó, só show de bola, vai sair, né, eu também vou avaliar ali agora, vou dar início mais tarde, vou voltar ao almoço, vou dar início aqui, tem uma mecha aqui, isso aqui é um dor de cabeça enorme, não sei que tem gente aí, que já está bocou, isso é um dor de cabeça, cara, mas assim mesmo, é só para as coisas para o trabalho, se não tem as coisas, não é assim, então eu descer ali, eu vou almoçar na cara da minha mãe, se Deus quiser, agradecendo a todos, quem me acompanha, que está chegando agora, seja tudo bem-vindo, um grande abraço para todos, eu não tenho menos pedreiros, beleza, ah, o lugar de vão estar ali, vão estar lá em cima, não é uma menina brincando, ó, é só porque passa esse dia estiado, já enxugou aqui, que é tudo cheio de lama, ó, se eu cheguei querendo, já chega a carrar aqui, mas vai ser arrumado isso aqui, tudo, espira ali e tal, beleza, a gente vai lá, olha, e aí pessoal, onde está o gado de vão, não estou, não está mais bichinha, eita, já o pé dele, ó, o gado de vão ali, ó, e aqui é, o peixe do Marcelino, se você não dá para ver aí, as bichonas aí, as coisas lindas, brincando aí, as calpas, tem uma caipa, né, tem uma vermelhinha aqui, as coisas lindas, ué, olha aí, o gado mesmo aqui, ó, beleza, olha aí que ela se passa tudo, não vem só ela, beleza, ok, ó, acaba, tá aqui, eu não vou mandar junto, me dá água, os bodes, essa água que está correndo aqui, é dali, sai por aqui, aí sai aqui, botando, dá uma ajeitada, pega a inchada, para eu dar uma ajeitada, ele está assim, do tempo, nada, vou lá na casa, e sobrou o beijo do tomatinho, olha lá, o movimento, como é que ele está, para dar, uma força aí, lá, se Deus quiser, eu deixei lá, eu mostro, e aí pessoal, vou chegando agora aqui, na casa do gobel do tomatinho, colocou um portão ali já, boa, esse gobel é inteligente, o portãozinho, para ficar secadinho aqui, a chaca dele, e aqui está a casinha dele, olha, olha se ele está por aqui, poxa, encostou de bola, bacana mesmo, olha, aquelas bananeiras aqui embaixo, aí deu uma visão na hora, seu gobel, cadê o senhor, seu gobel, o poeira ali, seu gobel, bacana mesmo, ele, show de bola, quando for rebocar, me avisa, viu, uma visão, bacana mesmo, gente, e botãozinho ali, vamos secar tudo, pronto, só vai dar seu gobel na chaca dele, oi, 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 aqui, almançamos o monseco de manchara, e aqui está a visão, show de bola, e aí pessoal, e aí pessoal, ainda mais continuando a aguardarem, está o acabamento ali, naquela viga ali agora, ver o que a gente faz, né, mandando um agazinho, para a gente chegar lá, se Deus quiser, tem uma massa aqui, para a gente cuidar, beleza, na realidade, que eu falei para vocês, agora eu peço a ela, e dar acabamento lá, naquele capiaço lá em cima, eu comecei, o bichinho para dar trabalho, né, vamos lá, e o dia está assim, bonito para chover, né, você já dá vontade de Deus, se Deus quiser, beleza, vamos lá, e aí pessoal, como é que está ficando, apenas assim, show, bola, pegando o trabalho, vai estar, mas também, para fazer, estou fazendo, para fazer, não é, não é nada hoje, mas o serviço, muito atrasado mesmo, esse serviço assim, atrasa muito, muito mais ou menos, você rebobar uma parede, daquela ali ó, parede dessa aqui, que fazer uma coisinha, desse tamanho, manteiga mais serviço, não é, vai fazer o que, e graças a Deus, também o tempo ajudou, hoje foi estiadinho, graças a Deus, é um dia bonito, a gente está se lendo, e se lendo, lá na roça, se lendo, lá embaixo, olha, eita, olha lá, olha, ali ó, no beu e se lendo, na roça, quebrando meio, isso, agradecendo a todos vocês, quem me acompanha, quem está chegando agora, seja tudo bem-vindo, quem vai no canal, de Antônio Mendes, Pedeiro, e, vamos ver como é que está ficando, a obra aqui, da Silene Mendes, né, show de bola, deu um cheiozinho ali, agora vou terminar, vamos ver que é muito fácil, para ficar para amanhã, agora esse restante, e essa daqui, se Deus quiser, né, eu vou pegar nela, vou pegar seguro, vou botar quente, para ficar show, show mesmo, vai ficar um salãozão grandão, gente, aqui ó, não vai ver muito, muitos cavaletes, mas vai ficar grande aqui, para ser, bom, beleza, gente, eu estou, muito satisfeito, de estar com vocês, curtindo, muito, 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 eu estou vendo, todos os outros, comentários, que vocês estão comentando aí, estou gostando, bastante, só Deus, para dar recompensa, a todos, beleza, e estamos aí, na luta, e na batalha, graças a Deus, estou muito satisfeito, para focar em vocês, tá bom, já, eu mostro mais coisas a vocês, e aí pessoal, graças a Deus, mais um dia de trabalho, graças a Deus, né, realmente, graças a Deus, mais um dia de luta, de batalha, né, quero agradecer a todos vocês, que me acompanham, quem está chegando agora, seja todo bem-vindo, quem já é, bem-vindo também, não esquecendo, tá com o joinha, inscreva-se no canal, não tem menos perder, hoje foi o meu outro vídeo, espero que vocês gostem, se gostar, deixa o joinha, comenta aí, faça os comentários, ativa o sininho, para chegar mais fácil, nos comentários, beleza, agradeço a todos, viu, fique tudo com Deus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, gente, não esquecendo o joinha, e ativa o sininho, beleza, fique tudo com Deus, e até o próximo vídeo, valeu gente, tchau.